E olha, o Rio de Janeiro é o estado com o maior número de ocorrências de violência física relacionadas ao futebol no Brasil. Dos mais de 100 casos do levantamento, 38 aconteceram aqui. Futebol. Um esporte que é sinônimo de festa e alegria, mas que tem chamado atenção pelos casos de violência fora das quatro linhas. O estado do Rio de Janeiro concentra cerca de um quarto dos casos. De acordo com o levantamento feito pelo Observatório Social do Futebol, da UERJ, das 138 ocorrências de violência, no ano de 2023, 38 foram no Rio. Sete delas terminaram com uma vítima fatal. Os clássicos entre times cariocas e alguns clássicos entre times cariocas e times de outros estados apresentam altos índices indicadores de violência. Nos arredores de estádios... Não consigo sair, gente. Aqui é a briga. E até mesmo longe dos campos. É jacaré pagoa, p***a! Não, mano! Aqui até sujeito homem! A pesquisa também revelou que 24 das 38 ocorrências estão relacionadas a confrontos entre torcedores de times rivais. E que a maioria delas acontece em áreas distantes dos estádios. Pensar particularmente no trabalho das forças de segurança e os funcionários públicos, bem focalizado nesses momentos de deslocamento de torcedores, pensando que os 70% dos episódios registrados acontecem fora dos estádios. As principais torcidas organizadas do Rio estão banidas há quase uma década. Porém, isso está longe de ser a solução. A política de punição das torcidas organizadas não ajuda a diminuir os números de violência que a gente está apresentando. Para nós, é uma política que tem que ser reavaliada.